O PT já definiu os objetivos do próximo ano aqui para Paraíba? Olha, o PT está fazendo um trabalho de reorganização de suas comissões provisórias, constituindo os diretores até o duplo. Nós queremos estar presentes nas 220 cidades da Paraíba, tendo o partido organizado para lançar prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, e trabalhar efetivamente para a reeleição dos nossos prefeitos atuais. Fundamentalmente, eu acho que a grande estratégia é a reeleição de uma pessoa, elegendo a companhia Luciano Cartaz como o principal projeto político do Partido Trabalhador da Paraíba, mas fortalecer para que a gente esteja presente em todas as cidades da Paraíba de forma constante e de forma muito forte em fazer um debate em 2016. Pois é, João Pessoa Campina Grande, quais são os planos? João Pessoa já está óbvio, nós vamos lançar a reeleição do campo da Luciano Cartaz, isso aqui já estamos fazendo um debate, tivemos uma reunião com o prefeito, discutindo sobre o projeto político que está posto para ele em 2016, estamos pactuando alguns debates internos, trazendo contribuições em cima da nossa carta programa passada, reatualizando para questões do futuro, e Campina Grande, o PT, parece ser reorganizado. O PT precisa retomar o caminho do protagonismo, lançamos candidato a prefeito nas outras eleições anteriores, nessa nós não tivemos a oportunidade, tivemos uma crise profunda de judicialização, queremos recuperar o PT, que foi o PT mais forte da Paraíba, lançar candidato a prefeito, vereadores, e fazer um grande trabalho de debate político sobre isso na cidade. a partir de agora em 2015.